Música Primeiro-ministro, Taur Matanruak, ruso-embaixador, República Democrática Timor-Leste, Bahrein Unido, João Paulo da Costa Rangel, ato-serviço-ramoto com entidades roto, rode melhor prestação serviço estadunidense, Bahia Cidadão Timor-Ruang, nebeda-odão-né, Helei-Herrein Unido. O bolo Reino Unido, a necessidade de ser uma, a necessidade de ser relabar, a necessidade de ser alabar, a necessidade de ser alabar, ou de morrer. E o reino Unido, ajuda-te a ser alabar, a necessidade de ser alabar e o povo. Também, o senhor primeiro-ministro, fornei mensagem, ato-serviço-ramoto com entidades governamentais roto, ato em Sá, para melhor prestação de serviço estadunidense, Bahia, Itania, Mauále, Inanfeto, Sira, Itania, Compatriota, Sira, Itania, Cidadão, Sira, Nebemagor-Ruang, Helei-Herrein Unido. Ia fulãn abril, Tinangné, Embaixador República Democrática Timor-Leste, Bahrein Unido, João Paulo da Costa Rangel, se iha huni viaja em Bahrein Unido, rodejala oknar durante Tinantolo. Celina Lopes, Agustinho da Costa, Jemen.